Fernand Aubry, lá na década de 30, que era um maquiador francês, ele criou a palavra visagisme, mas não havia um conceito. Se você procurar, você não acha nada, nenhum conceito do que é o visagismo, como era utilizado, nada disso. Quem criou esse conceito e fez várias associações, mas os pilares principais são os temperamentos de Hipócrates com os símbolos arquetípicos de Jung. Então, como é que esses símbolos, as linhas, as formas, as cores, as feições e as projeções, como é que elas funcionam no subconsciente coletivo? Então, por que eu coloco um óculos que é gatinho, que tem linhas inclinadas e que tem cores que estão relacionadas à minha íris e aos meus cabelos? Por que ele fica harmônico? E o que ele está comunicando? Por que, se eu colocar um outro óculos vermelho, com uma armação um pouco mais grossa, vai comunicar outra coisa? Por que, se eu mudar o meu cabelo, eu vou estar comunicando coisas diferentes? Nós colocamos aí várias imagens minhas. Sim, nós vamos espelhar. Eu estou vendo o seu processo aqui. É surreal. Parece outra pessoa. Surreal. Bem parece a mesma pessoa. E isso que é o mais bacana, sim. A gente vai espelhar aqui na TV para vocês ficarem por dentro também, tá? Eu só estou acabando as artes aqui. Vocês vão ver que o negócio é... E, querendo ou não, isso também mexe com o seu comportamento, né, Cis? Sim, sim. Uma das coisas que foi provada é que a nossa imagem altera o nosso comportamento. Por que que quando você está trabalhando de... A gente viveu isso agora na pandemia, né? Sim. Por que que quando a gente... Vou trabalhar de casa, de home office. Eu vou lá e eu trabalho de pijama. Levanto, escovo os dentes só, pego meu cafezinho, minha xícara, sento aqui e vou trabalhar de pijama. Você rende a mesma coisa se você se arrumar? É. Colocar uma roupa como se você fosse trabalhar de verdade, dar uma maquiadinha, coloca um óculos bacana, se preocupa com a tua imagem, porque se alguém abrir uma câmera em algum momento, você está protegida, né? Você não fica com medo de aparecer, né? Você está segura. E é isso que a imagem traz. Precisa trazer segurança, né? E você não rende a mesma coisa. Isso é provado. A gente não rende a mesma coisa, porque é como se você estivesse em estado de relaxamento. Uma vez um médico falou pra mim, olha, você vai fazer uma cirurgia? Pare um dia antes, você vai tomar uma anestesia geral. Sônia falou isso pra mim também. Você precisa... Coloca seu pijama, fica o dia inteiro de pijama, já entre em estado de relaxamento, pro seu cérebro compreender que você precisa descansar. E desligar, literalmente. E desligar. Pra você se preparar pra essa cirurgia, né? E isso funciona muito. A gente é que dá comando pro nosso cérebro. É, eu li um livro chamado O Segredo, que fala mais ou menos isso também, que a mente tem um poder incrível que a gente nem imagina, na verdade. Então, eu acho que vai muito de encontro. E usar isso ao nosso favor, né? E usar o nosso favor, porque às vezes a pessoa... Outras pessoas, elas querem dar palpite na nossa imagem. Ah, mas por que você fez isso que o seu cabelo tava tão bonito? Não é só o bonito. A imagem tem que ter um propósito. Se eu for só um cabelo bonito, a minha imagem não tá trabalhando a meu favor. Eu tenho que ter uma imagem estratégica.